Eu quero uma bofinho cuja dubiedade provoque pânico e vista de longe pareça homem. Uma bofinho que me traia e me roube de vez em quando. Para quem lave, passe e cozinhe e além disso me coma. Se as femininas dão nojo e as delicadas raiva, eu quero uma bofinho fria, canalha, que não derrame lágrimas e não sinta piedade. Uma bofinho a quem entregue tudo e não receba nada. Ah!